Oh! Abre espaço que esse é o DJ Negrito, caralho! A mulher fica de canto, bota do amor no chão Toma com o ratão, o DJ tá galopando Toma com o ratão, o DJ tá galopando Secreta de macetada, do povo setor Secreta de macetada, do povo setor Vai, vai, vai no Paraná, é caceta bom Bota do amor no chão, o DJ é caceta Vai, vai, vai no Paraná, é caceta bom Minha bucetinha não tem dono Ela senta, senta pra todo mundo Só rebolo, rebolo, rebolo com vagabundo Eu só rebolo, rebolo, rebolo com vagabundo Só rebolo, rebolo, rebolo com vagabundo Só rebolo, rebolo, rebolo com vagabundo Abra o espaço que esse é o DJ Negrito, caralho! Para na frente do DJ, jogando a buceta, bota a mão no chão Para na frente do DJ, jogando a buceta, bota a mão no chão Para na frente do DJ, jogando a buceta, bota a mão no chão Vai que assim tá bom, vai que assim tá bom Vai, mulher, fica de quatro, vai tomar só botadão Vai que assim tá bom, vai, não para não Vai, mulher, fica de quatro, bota a mão no chão Vai tomar só botadão, o DJ tá calucado Vai tomar só botadão, o DJ tá calucado É que está de macetada, do povo setor É que está de macetada, do povo setor Vai, 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 não para não Vai que assim tá bom, bota a mão no chão E jogando a buceta, vai, 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 não para não Vai que assim tá bom Minha bucetinha não tem dono, ela senta, senta pra todo mundo Só rebolo, rebolo, rebolo pro vagabundo Eu só rebolo, rebolo, rebolo pro vagabundo Só rebolo, rebolo, rebolo pro vagabundo Só rebolo, rebolo, rebolo pro vagabundo Só rebolo, rebolo, rebolo pro vagabundo